Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje é segunda-feira, dia 6 de maio. E embora da vida de alguém que ainda estamos ligados, dói, eu sei. A gente tem saudade, sente falta, sente falta até do cheiro. Chora quando escuta uma música que nos transporta para algumas lembranças, dói. Quando pensamos que poderia ter dado certo e bastava um sinal, uma conversa ou um abraço, um cuidado e alguns detalhes ajustados. Dói quando a gente percebe que não vai ter mais volta, que não tem mais jeito, que acabou e que não nos restou nenhuma alternativa a não ser ir embora, partir daquela relação. Eu sei exatamente como é isso, mas acredite, a indiferença machuca mais. A falta de carinho, de reciprocidade, maravilhismo que você fazia até para chamar a atenção. As coisas que você implorava sem necessidade. Você não merecia aquilo, sabe? Você apostou tudo naquela história e perdeu, mas ganhou uma lição e uma chance de recomeçar ainda mais forte. Pode ter certeza que quando esta falta passar, você vai entender que no futuro você não perdeu foi nada. Você se livrou. Você apostou tudo naquela relação e você acha que perdeu. Não, ganhou a lição, você amadureceu para recomeçar ainda mais forte. Porque Deus te fez para ser feliz. Muitas vezes são livramentos que você possa viver em paz, viver na suavidade de cada dia. Cada dia um novo recomeço, despertar, um recomeço em seu coração. Que você não se cobre além daquilo que você é capaz de suportar. E que não desista e nem desanime com a primeira batalha perdida ou com um dia improdutivo sem resultado. Que você agradeça por cada oportunidade para ganhar forças para seguir em frente. Que você possa recomeçar com os erros. Fale com mais amor. Que você se interesse pelas pessoas que cruzam seus caminhos todos os dias. Mesmo que sejam desconhecidas. Que você as cumprimente com bom dia, boa tarde, boa noite. E que você possa desejar o bem para todos. Para que você chegue ao final do dia, ao final da semana, ao final do mês, do ano. Chegue de realizações. Chegue com a saúde. Porque você sabe. A vida é curta demais. Viva intensamente. Faça o bem. Se ame. Ninguém vai fazer aquilo que você tem que fazer. É você que é o autor, a altura principal da sua vida. Amém? Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger. Ao seu lado para te acompanhar. Acima para te iluminar. Dentro do seu coração para te santificar. E a sua frente para te guiar. Que dessa bênção de Deus, todo amoroso da sua vida, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um ótimo dia.